E aí pessoal, beleza? Mais uma agiu com habilidade Diablo Immortal. A gente tá com Arcanista no level 59, acho que hoje a gente consegue upar pro level 60. Tô comendo aqui um Doritos aí, muito bom. Então tem esse aqui, Matou Skarn, que eu acho que é o Big Boss. Mas só vou matar ele depois que upar pro level 60. Falta pouco aqui, vocês podem ver aqui a barra, aqui embaixo. Tem muita pouca coisa, então eu vou fazer algumas missiones. Vou fazer alguns contratos, vou fazer fendas. Coisas diárias, né? Coisas diárias, é. Então, vamos lá? Renda do Rei Louco, duas vezes. Será que eu faço? Eu vou fazer fenda do Rei Louco. Eu vou fazer fenda do Rei Louco. Tá dando 30. Assim eu vou pôr rapidinho, ó. Assim eu vou pôr rapidinho, ó. Seis... Não, você não tem que entrar em mim. Vamos buscar um Doritos. Ok. Level 17 Ué Chuta o cara, velho Deixa eu limpar aqui meus dedos, senão eu não vou conseguir jogar Vamos lá Leoric's throne lies somewhere in this haunted realm It's time to put his wretched soul back to rest A pitiful display What an intrusion, I will deal with this I need energy Oh, ho, ho, ho Matta I need energy That is Recharger Crucos So, wait for it, he's sealed I need energy Oh, ho, ho, ho Oh, ho, 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 ho I need energy Grrr Grrr A refrescante mudança. Um brilhante. Um brilhante. Um brilhante. Não tem energia suficiente. Primeiro bat. Sim! Isso se sente melhor. Isso é rechazado. Isso é rechazado. Não tenho energia suficiente. Não tem energia suficiente para jogar. Se está usando espeluzinho. O que está aqui? É muito importante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que mais? A CIDADE NO BRASIL 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 Nada demais, vou vender o resto Ferreiro Baú Gratitude 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 Eu acho que matando esse cara eu já posso culpar, cara. Não, não, não deu. Caçadas concluídas. 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 O 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 eleveu sessenta cara aí sim fora oh O que é isso? O que é isso? Eu não tenho energia suficiente. O que é isso? Mais rápido? Eleportar. Loja. Serviços. Via do prodígio. Dano, vento arcaico? Não. Meteorogélido. Não, não quero meteorogélido. Desintegração. Uh, isso parece ser bom. Desintegração. Teleporte, não. Chuva de meteoro. Em uma área, mas deixa de atordoar. Desintegração. Explode. Cara, acho que eu vou querer isso aqui. Desintegração. Canaliza até 3. Tá, então deixa eu colocar aqui o item, né? Yeah, yeah. Guia. Coletor. Pvp. Brasão raro disponível. Oh, ho, 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 ho. Olha. Vocês viram? Três feixes de coisas. Caraca, mano. O negócio tá muito... Muito... Luckis. Opa, vou matar o Azuzinho. Eu não tenho mais energia. Eu não tenho mais energia. Eu não tenho energia suficiente. Eu não tenho energia. Eu não tenho energia. Eu preciso energia. Eu não tenho 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 energia. Ah não. Eu não quero aumentar a dificuldade. 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 Bem, talvez a próxima vez. Eu não quero aumentar a dificuldade. 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 Estou aqui! Você tem um... Reciclar! Sim! Oh, trabalho de qualidade ali! Não. Sua! Oh, sim! Buscar o grupo! Tomei só uma casada! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Pela primeira vez na história desse país. Pela segunda vez na história. 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 Inga tarja emas. 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 Aí Trágico, trágico Dane-se, não vou fazer Corpo só é o caralho 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 Hmm? Não tem energia suficiente. Isso é recharging. Eu não posso vacilar aqui. Não tem energia suficiente. Eu não tenho energia suficiente. Ah, mano. Ah, fã. Ah, fã. Ah. Ah, fã. 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 Eu terminei as caçadas O que mais? Poço da Angústia Fenda Fenda do desafio Saquear cofre Eu vou passar no ferreiro Vou fazer o contrato também O que você precisa, amigo? Você faz o lutamento Eu vou fazer o forjamento Eu vou fazer o lutamento Eu vou fazer o lutamento É só um contrato, velho. Nem três, meu. Não entendi. Abro o mapa e vejo os locais dos objetivos. Eu não entendi. Investigue os refúgios mortais. Explore os refúgios imortais até encontrar a lista. Tá, eu tenho que ir por aqui. E aí, tá. Hum, pô. Ah, mano Então, você tem um golpe poderosíssimo E aí Ah Tá, o que mais? Concluído Sim Ah, mano Ah, mano Ah 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 É só o que eu quero. Que Deus mansta! Ué? Só isso? Não, 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 não. Glendula está bem, né? Ah, f*** Glendula está bem At least I should include protein I don't have enough energy How's this? I don't have enough energy 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 I'm afraid it's not done for that I don't have enough energy That feels better Not enough energy I don't have 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 enough energy Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.